No Aniversário Super Nosso, nós partimos os preços em até 50%. Todas as fraldas com 50% de desconto na segunda unidade. Leite Longa Vida Porto Alegre 1 litro, de R$ 3,99 por R$ 3,49. Contrafilé e miolo de alcatra maturata quilo, de R$ 49,90 por R$ 35,99. Cerveja Laute Pilsen 600ml, de R$ 6,49 por R$ 4,99. Aniversário Super Nosso. Toda semana, centenas de novas ofertas. Beba com moderação. Amém.